O extrato da pesquisa, ou seja, o que você extrai da pesquisa, o que é mais consumido, ou seja, quem está liderando a pesquisa, quem é que pode ser eleito, isso é um dado que, de certa forma, é até secundário, porque existem tantas coisas importantes que você pode extrair de uma pesquisa. Por exemplo, quais são as principais necessidades da população? O que mais incomoda o eleitor? Porque se nós fôssemos um país mais sério, digamos assim, o resultado das eleições, aferição das pesquisas, porque a eleição brasileira não afere isso, é o contrário da... eu não sei se vocês têm conhecimento das eleições americanas, nos Estados Unidos, que é quase que um plebiscito, você tem ali várias decisões, você toma decisões ali sobre a liberação da maconha, você toma decisões ali sobre a questão ambiental, como é que você quer discutir a questão do aborto, ou seja, a população, a democracia americana, ela aprofunda muito mais a consulta popular, porque lá não afere só o voto nos candidatos. Ela também recolhe sentimentos da população sobre determinados temas que são polêmicos ou que precisam ser decididos, como nas questões de plebiscito. No Brasil isso não ocorre, nós chegamos lá só para digitar o nome dos candidatos e esses candidatos eleitos é que vão nos representar e vão dizer o que vai ser feito, como eles vão decidir lá sobre tudo. Então, há uma diferença muito grande entre a eleição brasileira e a eleição americana. E eu sempre digo o seguinte, que as pesquisas, elas mostram isso. O que o povo está pensando, o que o eleitor está pensando sobre... qual o principal problema, por exemplo, quando vocês entram com um questionário em campo, 30, 40 perguntas, às vezes 60 perguntas, entre elas, qual é o principal problema? O cara diz, olha, educação, olha, saúde. E entre outras perguntas que você poderia extrair para a gente construir uma política pública voltada aos interesses do eleitor e o que não é feito. Não, não.